O Camarão O Camarão Caramba Eu acho que estou olhando para cá com o avião do Checo agora A mãe já mudava como é que é que está aqui Olha filho, cuidado com seu rosto Escutou meu filho? Cuidado com seu rosto Tá? Olha Olha meu Deus Bota aqui para mim filmar Bota aqui Aqui Legal Muito bom Tchau 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 Tchau